Eu sou do gueto, eu vim de dentro da favela Aonde eu faço o meu din Vários é povinho, já tão querendo o meu fim Mas Deus sempre está comigo, independente do perigo A luta a nós sempre permanece, tô firme e forte Isso que prefalece, a favela já está vencendo Tenho fé que eu vou chegar no topo Sou favela do maloqueiro chique que veio Dala me virou diamante, lapidado é por Deus Aqui é joia rara no mundo do funk Eu sou uma estrela brilhante, sigo cantando meus versos No passo a passo, no cotidiano Vários querem falar, mas nem sabem o que Eu já tô no progresso Deixa ela se perguntar Por que eu tô distante de tempo Estoura o xandom e brinda todas as traças É 2021 e muita doença de Deus Que tá vindo nessa jornada Eu sou do gueto, eu vim de dentro da favela Aonde eu faço o meu din Vários é povinho, já que é meu fim Mas Deus sempre está comigo Independente é do perigo A luta no set sempre permanece Tô firme e forte, isso que prevalece A favela já está vencendo Tenho fé que eu vou chegar no topo Sou favela do maloqueiro chique que veio Dala me virou diamante, lapidado é por Deus Aqui é joia rara no mundo do funk Eu sou uma estrela brilhante, sigo cantando meus versos No passo a passo, vários querem falar Mas nem sabem que eu já tô no progresso Deixa ele se perguntar Por que eu tô distante de tempo Estoura o xandom e brinda todas as traças Porque é fé em Deus Que 2021 é muitas bênçãos de Deus Que tá vindo nessa jornada Nessa jornada Nessa jornada DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas